Olha como essa parede era E olha como que eu deixei E só usando os restos de tinta que tinha aqui na minha casa Aço escovado, o cimento queimado Só uma textura diferentona Hoje eu vou mostrar como eu fiz isso aqui pra vocês Não, 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 você não tá no canal errado É a loira da comba que tá aqui E eu não sou só a loira da comba Eu sou a loira da construção também A loira da tinta na parede E eu adoro mudança Eu amo mudança Lembrando que é uma casa alugada Então tem que pensar um pouquinho Não dá pra fazer qualquer coisa E por se tratar de uma casa alugada A gente não quer gastar muito A gente quer fazer tudo do nosso jeito Deixar decorada, deixar bonita Mas de uma forma barata e econômica Fazendo a gente mesmo Construindo Até porque quando você faz com as próprias mãos Você agrega um valor nas coisas Que assim, dinheiro não compra É o seu sentimento que tá ali E é isso que eu quero Meu coração Sabe aquele vazio existencial que dá? Deu agora Então pra começar essa nova etapa do canal Hoje eu vou pintar esta parede que tá atrás de mim As viagens não pararam A gente vai dividir o nosso tempo A gente decidiu não morar 100% na combi Por conta de projetos futuros que acabaram aparecendo nas nossas vidas Até mesmo aqui no canal A gente viu outras possibilidades Então a gente vai ficar 50% do nosso tempo viajando na combi E o outro 50% gente Aqui É por isso que é tão importante deixar essa casa mais aconchegante Pra nos acolher mais A gente vai pegar e vai requadrar com a fita As paredes que a gente não quer pintar Pra tinta ficar só dentro da parede escolhida Bonita A gente criou essa primeira misturinha aqui Que é um tom de cinza um pouco mais escuro Ele parece claro aqui gente Mas ele escurece muito depois que seca na parede Então a gente vai pegar com a esponja Ó Molha bem a esponja aqui E vou dar a primeira camada desse tom de cinza Na parede inteira Sem dó nem pedaço né Oswaldo E? Então ó Deixa uns buracos e vai Let's go Let's go Não tem que pegar embaixo Ah, parou! Ah, parou! Terminamos a primeira mão Vou pegar aquela misturinha que eu já tinha feito O que restou dela E vou acrescentar um pouco mais de branco Porque eu quero esse cinza um pouco mais claro E vou dar a segunda mão Acabamos de terminar então a segunda mão Ficou desse jeitinho aqui Agora eu já vou preparar uma outra mão de tinta Um pouco mais escura E depois eu vou analisar se precisa fazer Uma quarta mão de tinta um pouquinho mais clara Pra dar esse contraste Ai meu Deus a minha parede Tá maravilhosa Ah outra coisa e esses quadrinhos Gostaram da combinha ali em cima? Tudo que tá nessa sala foi a gente que fez A gente e o Osvaldo Que os quadrinhos eu confesso que foram ele né amor? Opa! Então ele fez esses quadrinhos pra pôr aqui na sala Essa não é a configuração final da nossa sala É uma configuração que eu trouxe aqui Com as coisas que a gente já tinha aqui em casa Pra mostrar pra vocês qual é a ideia da nossa transformação Iprimir esse estilo na casa toda Começando aqui pela sala Na verdade começando pela parede Porque todo o resto a gente não decidiu se vai ficar dessa forma A única coisa que vai ficar na sala é a cor da parede E a cortina né Osvaldo? A cortina fica Opa! Votação! A cortina fica ou a cortina sai? Não, a cortina fica E todo o passo a passo Da transformação dos objetos Das luminárias Das outras paredes Eu vou mostrar tudo aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que tenha te inspirado A mudar alguma coisa na sua casa E você não se esquece de se inscrever no canal De deixar aquele like De compartilhar esse vídeo com seus amigos E é só Até a próxima Tchau! 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 Tchau!